A CPR é uma cédula do produto rural, que é uma maneira regulamentada de você poder comercializar produtos no mercado futuro. Então, ela é um título que representa essa promessa de entrega de um produto futuramente. Ela já vem sendo utilizada há muitos anos no mercado agrícola para que os produtores consigam financiar suas safras antecipadamente. Então, se eu sou um produtor de arroz, por exemplo, por meio da CPR, eu consigo financiamento para plantar, depois vou entregar minhas sacas de arroz. E o financiador, ele tem a possibilidade de pagar isso num preço melhor em relação ao mercado. Essa CPR verde, ela tem exatamente o mesmo mecanismo para funcionar, porém, ela é voltada para os tais serviços ecossistêmicos, que são esses associados à conservação, à restauração de florestas nativas. A CPR verde da SOBI, o que ela entrega? Ela entrega uma floresta nativa em pé. E aí, isso vem junto com vários benefícios, como conservação da água e do solo, aumento da biodiversidade, sequestro de carbono, entre outros. E com a CPR, a gente tem garantia através do Banco Central. A CPR verde da SOBIU, ela nasceu da necessidade de ampliar as áreas de restauração florestal. Então, por meio do financiamento vindo da CPR, a gente expande nossos serviços e assim garante com que cada vez mais as florestas sejam plantadas, né? Para esse mecanismo parar de pé, são necessários alguns agentes aí, trabalhando em conjunto. Então, as empresas que vão fazer toda a burocracia da emissão do documento, um agente financiador, um agente garantidor e, sobretudo, as pessoas que plantam efetivamente, os executores de plantio. Hoje, nós estamos aqui em Pintauscaba, fazendo um protótipo de 2 hectares, mas a gente já tem como meta a implantação de 10 mil hectares, que vai ser operacionalizado através de um consórcio, com a própria SOBIU, a Ecovale e a Sartori e a Florestas Inteligente, que agrega nessa parceria, nessa rede, a parte do carbono. Essas empresas que são formadoras do consórcio, juntas, elas têm mais de 10 anos de experiência e estão atuando já em vários estados do Brasil. Então, isso é muito importante para dar credibilidade para o processo. A Florestas Inteligentes, que é um dos parceiros, ela está agora no trâmite de fazer a primeira CPR, só que dessa vez de carbono. E aí, ela tem um diferencial muito importante, que é ter programas sociais envolvidos ao longo de todo o processo de operação e criando um verdadeiro, assim, ecossistema sustentável. E aí, a partir daí, toda a floresta nativa plantada ou todo o crédito de carbono gerado, ele carrega junto os benefícios desses programas socioambientais. Os principais parceiros da SOBIU hoje são os operadores, que é realizado através do consórcio, então, a própria SOBIU, a Ecovale e a Sartori, a Florestas Inteligentes, que faz a gestão do carbono e, além disso, desenvolve todos os programas sociais nessa rede. E junto tem os investidores, que tem o fundo de investimento e as pessoas e empresas que querem comprar o carbono à floresta nativa. Tanto de forma obrigatória quanto voluntária. E tem um garantidor também, que podem ser seguradoras ou grandes bancos, que fazem a garantia desse financiamento. Da zona rural de Piracicaba, partimos rumo à região do Altos de Pinheiros, na movimentada capital paulista, para conhecer e ouvir um dos maiores entusiastas da proposta, o empresário e investidor Paulo Franzini. Meu nome é Paulo Franzini, tenho 57 anos. Eu sou nascido na área de empreendimentos imobiliários, construção pesada, na área de concessões e infraestrutura. Sou formado em administração de empresa, por necessidade financeira, e sou formado em gastronomia por hobby. Também atuo na área do agronegócio. Temos dentro do grupo da TCL, que é um grupo voltado para a área de construções. Nós também temos fazenda, plantamos seringueira, estamos aí na área do agronegócio. Também temos gado na área de confinamento. E dentro desse segmento, a gente vê muita oportunidade com a CPR Verde, que veio aí para poder dar celeridade nas compensações ambientais. E deixar de ser um pouco de custo dentro do nosso projeto de empreendimentos e passar a ser investimento, dando velocidade para os empreendimentos. Quando eu li a primeira vez a regulamentação do CPR Verde, me emocionou. Porque eu vi ali uma saída. É uma saída com bastante evolução. Porque essas discussões xiítas, tanto de um lado quanto do outro, é uma coisa que me irrita. Porque fica na discussão e ninguém coloca a mão na massa. Eu costumo brincar que a melhor forma de você vencer na vida é ter uma inchada com um cabo bem curto e ficar perto do trabalho. E essa regulamentação, ela traz muito isso. Porque você enxerga a possibilidade de alguém que está investindo aquilo que era um custo dentro do seu DRE, dentro da sua empresa, você olhava aquilo, plantar uma árvore, era um negócio meio que obsceno para a contabilidade. É um negócio assim, tem que gastar com isso. E hoje você olha um negócio daquele e fala, nossa, eu vou investir nisso. Porque o investimento financeiro é o que está dentro da nossa cabeça. Não é um investimento social. Isso a gente ainda está a anos luz para conseguir entender que o balanço social tem que existir, tem que ter número, tem que ser convertido em dinheiro para que a roda da sustentabilidade fique de pé. Então, quando eu li aquela regulamentação, eu pus na minha cabeça que eu queria ser o pioneiro em ter o primeiro CPRV e conseguir. Está aí, vamos dizer. O CPR Verde, ele é, assim, vamos dizer, para mim, um marco da solução de compensação ambiental no Brasil. Pensa que a evolução do ser humano é um negócio mágico, né? Há 50 anos atrás, a fotografia que orgulhava o mundo era ver o Juscelino Kubitschek com atrás uma máquina chamada D6, um trator de esteira empurrando uma árvore em sentido ao progresso, que é o que a gente tem hoje. Se hoje ele fosse vivo e essa foto aparecesse, eu não tenho dúvida que ele estaria preso. Mas, vamos dizer, graças a essas evoluções, esse crescimento, essa evolução mesmo do ser humano, é que o mercado se movimenta, é que as pessoas evoluem, né? E essa é uma evolução que eu consegui fazer parte. Continuo na área do segmento de construção pesada, onde tem essa máquina esteira, onde tem esse trator, mas também tenho empresas voltadas para fazer esse reflorestamento. Nas nossas áreas, como você bem disse, na área de agrícola, né? Que a gente tem aí plantação de seringueiras, extração de borracha, também temos a produção de gado confinado. Hoje a gente se preocupa muito com essa situação, onde a gente precisa procurar água, preservar água, e a gente faz o plantio, né? Então, essa compensação, esse equilíbrio, hoje dentro da minha atuação de negócios, ela é a palavra de ordem. Então, eu me sinto muito engajado, muito comprometido e certo de que todos que estão no setor produtivo, no setor industrial, podem e devem fazer a sua participação na área ambiental. Certo que os exageros existem, tanto para um lado quanto para o outro. Mas esse equilíbrio é que o futuro nos motiva, né? A amanhecer e procurar essa evolução. Para nós, materializar aí o plantio desses 10 mil hectares, que vai ser feito nos próximos 5 anos, concretizar todas essas parcerias e ter a aceitação do mercado, é realmente a realização de um grande sonho que vem sendo construído aí há um pouco mais de 10 anos. A gente acredita realmente que a nossa muda, muda o mundo. Música 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 Música